em fases mais avançadas, comprometendo assim muitas vezes um tratamento um pouco menos eficaz e claro, querendo o resultado positivo muitas vezes torna-se mais difícil. E para falar sobre o cancro no ovário, nós já estamos via online com o Dr. Jorge Carvalho, a quem damos as nossas boas-vindas aqui ao programa Mulheres em Foco e sabemos, doutor, que a participação do Senhor será com certeza uma mais-valia para as mulheres que nos acompanham. Já agora, queremos colocar a nossa primeira questão. Doutor, o que é de facto o cancro do ovário e como ele se forma? Muito bom dia. Bom dia a todas, um grande prazer estar participando desse momento com vocês no Mulheres em Foco. O cancro, o câncer do ovário, nada mais é do que alguma célula ovariana que se multiplica de forma desordenada por questões ambientais, por questões hereditárias ou mesmo por questões pessoais. E essa célula que se multiplica de forma rápida e desordenada tem a característica de invadir órgãos que não sejam aqueles da formação. Então, essa característica de invasividade e de disseminação do tumor é o que caracteriza o câncer do ovário. Doutor, e em quais idades são mais comuns? A prevalência é principalmente na sexta década de vida. Ela pode ocorrer em qualquer idade da vida da mulher, mas há a grande maioria dos casos, principalmente daquele tipo mais comum que foi falado no início da nossa reportagem, que é o epitelial, principalmente na sexta década de vida. Quais seriam, doutor, os fatores que mais contribuem para o aparecimento dessa doença? Fatores de risco que a gente consegue observar bem na literatura são o fumo, o tabagismo, as pacientes que têm obesidade e o principal fator isolado é a condição hereditária. Então, se você tem algum caso pessoal de câncer, como por exemplo na mama, ou tem algum caso familiar de câncer no ovário, é importante fazer uma avaliação genética para que a gente possa identificar possíveis mutações que aumentam, que predispõem a mulher ao câncer de ovário. E determinadas mutações a gente pode, inclusive, fazer medidas preventivas como cirurgias redutoras de risco em que a gente consegue tirar o ovário ou mesmo a tronta e nisso a gente consegue reduzir até 80% da incidência desse câncer nas mulheres que têm mutação genética. Doutor, agora para concluirmos a sua intervenção aqui, gostaríamos que deixasse um alerta, uma vez que este cancro tem sido tão letal. Eu gostaria que, se possível, nós gostaríamos que o senhor deixasse aqui um alerta para todas as nossas telespectadoras. Pronto. Então, é importante que você confie no seu médico qualquer sintomatologia, por mais não específica que seja. Então, qualquer dor abdominal ou mesmo uma constipação, qualquer sintoma, por mínimo que seja, compartilhe com o seu médico, com o seu ginecologista, para que possa ser feita toda uma anamnese, rever a sua história clínica, a sua história familiar. E, a partir daí, a gente possa diagnosticar o mais precoce possível. Deixo também o alerta de que, hoje em dia, a gente tem muitos tratamentos disponíveis, apesar de diagnosticar, na grande maioria das vezes, em estágios mais avançados. Hoje, a gente tem muitas modalidades de tratamento para buscar cura ou mesmo prolongamento com qualidade de vida para as nossas mulheres. Agradecemos ao doutor Jorge Carvalho pela sua intervenção aqui no nosso programa. e temos certeza, doutor, que foi uma ajuda para as mulheres que estão a nos acompanhar. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Estamos aqui em continuidade. Agora, eu me encontro aqui, ao pé do plasma, para falar com vocês acerca dos três tópicos do testemunho de Roseli Reis.